Música Olha, eu vou falar de um assunto agora que mulher adora, mó Agora eu vou falar de uma coisa muito pior Que a gente é enlouquecida Sapatos Por que que a gente é tão louca por sapatos, Jussara? Olha, é um estudo que precisa ser feito Precisa ser feito pra entender a cabeça da mulher Porque se a gente for visitar os lares das pessoas que são casadas Olhar os guarda-roupas ou os closets Vai ver o da mulher enorme, cheio de sapato O homem tá ali, 10% é feminino, 10% masculino Masculino Não tem jeito Aí vem Jussara, Cavaco e piora tudo Por que? Me traz Aqui dentro da Arcobaleno Porque hoje a gente tá aqui no lançamento de coleção Da Arcobaleno, junto com o Deos Mostrando, apresentando pras pessoas O mundo feminino Já já falou com você, Lora Já já falou com você Eu falei, tiraram o som Vem aqui, eu tirei de propósito Vem pra cá Eu tô falando justamente de você A Lora que eu estou me referindo É aqui, Dóris Casa Bona Vem ou mal O que você acha? Porque eu comecei a matéria falando Que a gente vai falar agora De um assunto que a gente adora Que é moda E de uma coisa pior ainda Que a gente é mais louca Que é sapato Porque isso é louca pro sapato, né? E aí... Nós somos normais Porque se a maioria é assim Só porque a gente tá dentro da normalidade, né? Perfeito E aí eu tô explicando pras pessoas Que hoje Dóris e Jussara Dóris da Arcobaleno E a Jussara aqui da Deos Apresentam ao público feminino A coleção Outono e Véio A Dóris com as marcas todas Que ela já encaminha da Arcobaleno E a Jussara da Deos Que é uma loja que fica dentro da Arcobaleno De sapatos Agora Essa parceria Deos com a Arcobaleno É nítido, assim Como foi agradável E como o público aceitou isso, né? E é muito fácil pra gente Não só a Deos É que a Fernanda tá viajando A Fernanda Ferreira A Fernanda Ferreira Semi-joas Que são as três aqui, né? Você sai completa Aqui da Arcobaleno Virou um pool de moda mesmo, né? É mais fácil pra gente É a venda agregada Você vai dar roupa ao sapato, acessório Agora, vamos falar dos sapatos A gente começou a falar dessa loucura Que é essa paixão da mulher pro sapato, né? Se a gente pensa que toda hora eu acho que tô precisando de sapato E aqui enlouquece mais a gente na Deos Porque você tem uma opção incrível E tem o que a gente falou agora É uma coleção muito no inverno Que a gente vê botas de cano longo Botas de cano baixo Ankle boots Mas os escarpançosos Mas também se você tem boas sandálias Sapatos mais abertos, né? Tem, tem O inverno veio com essa opção justamente por isso que a Dias falou Porque o nosso inverno não é rigoroso É um inverno mais ameno Então veio com essa opção das sandálias Com uma carinha mais de verão Não, e sapatos também A junção de marcas que a Deos traz pra gente é importante, né? Carmin, Mies, Fuché São marcas que o público, a gente não tinha acesso aqui em Santos E agora tá muito fácil, né? Exatamente Eu tô com duas novas marcas, né? A minha Você tá nessa da sua, a Deos E tem a Esdra que também chegou agora também Agora de roupa Tô vendo ali pele Mas do lado eu tô vendo seda e couro O que vem? E é um outono colorido, né? Ali você vê, tem poucas peças de preto que a gente vê, né? Olha, nunca as estampas ficam tão evidentes como estão nessa coleção Até porque tem a influência das nobelas, né? Da Elô Que é a grande protagonista, né? Exatamente E a gente vendeu muita estampa desde quando a gente lançou Até agora, não tem fim É impressionante Os conjuntos tão muito em alta O animal print, que são as estampas de animais, né? Da cobra, da onça, do tigre, né? Coisa selvagem É A estampa barroca que tá muito em alta Mesmo por ser inverno, os tons fortes também aparecem muito em alta É, a gente vê que vai ser um outono e inverno colorido, gostoso, leve também, né? E as croques? Eu vi um look que você montou ali, que eu falei, ela fez isso pra me provocar Tá escrito lá Tá escrito lá Faltava só assim, né? Renata 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 Se você fosse destacar, eu vou destacar o meu Olha só isso aqui, gente Tá assinado, Renata E esse aqui, esse aqui, porque isso aqui você usa com qualquer roupa, né? Marrom combina, preto combina O branco e preto A gente viu muito o São Paulo Fashion Week, né? Branco e preto nos estilos E o camuflado E o camuflado Olha esse camuflado Essa coisa do militar vem muito, né? Lindo, esse também tá assinado Esse que é minha cara E essa proposta da amarração, a gente já viu no treino de verão Vai ter? Nossa, muito forte Eu tenho uma coisa com amarração Muito forte Eu não sei, eu adoro me amarrar Alguma coisa eu acho que de vidas passadas Fetista Fetista mesmo Olha, essa é a brincadeira aqui da Arco Baleno Ter as roupas da nossa expressão de festas, do dia a dia, de balada Os sapatos da Deossi e as semi-joias da Fernanda Ferreira Que são incríveis, são diferentes São todas, né? O toque aí feminino A Arco Baleno, ela tem tudo É pra MC, jeans Arco Baleno Calça, que é linda essa calça Se eu deixar é sempre, né? Grudada no meu corpo O sapatinho também é Deossi Mas isso aí, né? Que também é outro Eu tirei o verde, tá bom? Eu escondi o verde um pouco Por causa do saco, Renata Toda hora eu vejo você tá com o verde no pé Mas é que os sapatos são aqui, assim Ele já tá pronto, ele tá andando E eles são muito confortáveis É salto, eu ando o dia inteiro É por isso que eu adoro essas duas E convido vocês pra vir, né? Conhecer a coleção Hoje é o lançamento, né? O segundo lançamento Ah, e você tá com uma atração nova, né? Com a Rosângela, de São Paulo Que que é? É uma perfumista Ela, depois que você quiser até falar com ela Ela é uma pessoa, assim, muito legal Quem até deu essa dica pra gente Que é a Fernanda Que ela faz esse trabalho, assim, o Brasil inteiro Muito legal É, a Fernanda não está aqui hoje, né? A dos Sem Mochões Porque ela tá no Rio lançando lá Fazendo outro lançamento Fazendo outro lançamento Por isso que ela não tá Mas eu vou... Fiz uma parceria aqui, pelo menos pro dia Pra esse dia, né? Pro lançamento Com a Rosângela e com a Roseli Pra mostrar pra elas Esse encantamento que são os cheiros Porque eu acho Quando é cheiro no ambiente E tem um cheirinho Você já entra diferente Você já sente diferente Muda tudo, não muda? Muda tudo, astral, tudo Muda muito E cada um tem um... Tipo assim, gosta de um... Uns gostam da dele Outros gostam Entendeu? É uma coisa pessoal, né? E é uma característica das lojas hoje, né? Você entra nas lojas E você já sabe que aquele cheiro é daquela loja Você sentiu aquele cheiro em outro lugar Você vai saber Ah, é da loja tal É marca, né? O cheiro hoje ele marca Marca a loja O local É até bacana A pessoa que tem uma loja Ter um cheirinho legal E elas vieram com a sua empresa pra cá Montaram... Ali uma bancada linda Um espaço lindo É a Roman Artes E vocês não são daqui de Santos, né? São de São Paulo Osasco, São Paulo E aí como o pessoal tá gostando assim? Sim, muito Porque vocês trouxeram o que? Usaram o aromatizante... É... Bem, disse que é bacana assim Você participar de... De essa junção desses empreendedores, né? Foi uma grande atentação aqui em Sérgio Muito, muito legal É, aqui nós não tínhamos ninguém A gente ia vender o nosso produto E agora... Agora vai começar a vender aqui na... Eu acredito que sim Ela tá intimada pelas próprias clientes A Dóris, ela é antenada Entendeu? Se ela ver que o negócio vai e dá certo E ela agrega e as pessoas aceitam Com certeza Vocês tiveram sorte mesmo E as pessoas aceitam